Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou a fazer um vídeo um pouco mais espontâneo. Queria-vos mostrar, porque acho que é útil e eu próprio às vezes tenho dúvidas, sobre o que fazer com fruta madura. Então, eu comprei 2 kg de morangos na praça. Gosto imenso de ir aos mercados locais, às praças. Comprei aqui uma série de frutas, muito mais em conta. Comprei uns abacates, um pêssego paraguaio, uns figos, agora estão deliciosos nesta época do verão. E um tomate que tem muito mais sabor. Como podem ver, até pela cor, pelo sabor, tem muito mais. E também esta moa. Comprei algumas frutas, alguns legumes. Mas como comprei 2 kg de morangos, tinha de os gastar. Não consigo comer tudo uma vez. Então, dividi em 3 partes. Também para vos dar aqui a dica do que podem fazer. Aqui vou fazer sumo. Juntei apenas os morangos maduros, extrato de baunilha e água. Estes aqui vou congelar. Para depois usarem sumos ou sobremesas, como eu entender. E aqui tenho os morangos já a ferver. Aqui são apenas os morangos com apenas um sumo de limão. Eles, como são maduros, já estão muito doces. Então, eu não preciso de juntar açúcar. Vou usar esta calda, que tem um aspecto delicioso, para colocar em cima, por cima de um bolo com cobertura, ou de uma tarte. Penso que será isso que eu vou fazer com isto. Fica muito bom por cima de qualquer bolo ou tarte. Alguns morangos vou deixá-los assim inteiros e o resto vai se desfazendo assim numa calda que já fica super doce. Mas claro, podem acrescentar açúcar, ou adoçante, ou uma colher de sopa de mel, ou até mesmo extrato de baunilha. Portanto, era esta a dica que eu vos queria dar. Basicamente, o que fazer com fruta madura. Agora os morangos abundam nesta época do ano. e também mostrar-vos e dar-vos a dica de frutas que vocês podem comprar no mercado, muito mais em conta, é muito mais económico e muito mais fresco. Obrigada e até ao próximo vídeo.